Boa noite. Vamos dar início ao espetáculo. Caso tenha telemóvel, computador portátil, telefone fixo, fax, relógio com sinal sonoro ou pacemaker, por favor, não desligue. Quem sabe, poderá receber alguma chamada importante. Caso tal aconteça, interromperemos o espetáculo pela que fale calmamente e retomaremos o mesmo, mal nos dê sinal. É expressamente proibida a recolha de imagens através de papel e lápis. É um processo ultrapassado. Nesse sentido, pedimos que utilize máquina fotográfica e de filmar e agradecemos que nos forneça os batimos ficheiros, rolos, cassetes ou disquetes, pois o nosso reduzido orçamento não nos permitiu contratar esse serviço. De preferência, use flash ao fotografar, pois dará um ambiente psicadélico à sala para ali de enaltecer o ego do nosso ilustre protagonista e de prejudicar o espetáculo. Aos utilizadores de Vuvuzela, pedimos que só parem para fazer xixi. Muito obrigado. Apreciem o espetáculo. Aos liberais, teu progresso e tua vida, és toda a nossa admiração. Aos liberais, teu progresso e tua vida, és toda a nossa admiração. Aos liberais, teu progresso e tua vida, és toda a nossa admiração. Aos liberais, teu progresso e tua vida, és toda a nossa admiração. O nosso soberano, depois de acima o tratado de Zamora, não tardou a organizar o reino através de éditos e decretos para justos e para impuístos. Depois de um ano económico e muito difícil, devido ao descontrolo orçamental da Dona Muco e suas haias, o rei é forçado a emitir um decreto gradaravante conhecido como Pec, Vagas e Calas, ou, no dizer do povo, Pec dos Pariunas. Afonso e o seu século, aliados do crescente sentimento da derrota das gentes, vivem os seus dias de forma que em seguida nos iremos contar nestas danças de São Nipoló, da Plantação da República. Aos anjos e os seus filhos de Fran, o rei é o senso que não fazia, o rei é o desejo do sábio Aleco, aos anjos e o rei é o seu deus. Aos anjos e os seus filhos de França, o rei é o seu deus. Seu voto não, mas o rei é o seu deus. você que não fazia o seu deus. O rei é o seu deus. Rescrito no rei é o seu deus. Aos anjos e os povos deus. pois dono de uns enxuetes costados. Sim, caro camareiro, é nestas costas que repousa o peso deste país. Se soubessem o que custa abandonar esta gente. Ai, que horror, está cheio de pílulos! Senhora, tenho ao custo dele. Estudir, minha querida. Para vós tudo, vós vejo a minha verdadeira equiluixão. Minha querida... Estudir... Ai, qualquer vez a conversava aí. Olha, tenho que comprar lá Minas Novas. O buço desaparece. Talvez uma rebadeira, meu senhor. Isto não é um buço. É meio quilo de palhadaço. Cala, Torre, ele palhaço. O professor guarda-doutor ainda acabas a desfechar, mas é minhas cortes. Ora, por falarem corruptos. Diz o povo dos meus últimos ébitos viados. Oh, camarim, já despejaste o penículo. Para que é que eu vou despejar-me se tu mijas sempre fora a ver? Olha... Poupa-mas a água? Que só este mês vá abrir uma água? Mais de 150 euros. 150 euros? 110? Isto gasta-se de mais água neste castelo que numa ideia de uma casa de altar. Porcaria! Fazer-me tudo. Quero saber como andás certo no meu país. Diz-me-te desde tu, minha querida. Eu dou-te uma feliz sempre no Natal. E tu, oh patasqueiro, onde estás a olhar? Nunca viste? Chega na minha cota de manha, rápido. Olha, e chego a tua da pincuas. Olha, sabe o que é que diz, irmão? Sim. Que aumentas os impostos. Vocês estão ao contrário. Que cortas os salários. Dizem que só doem as amigos e parentes para os melhores cargos. Paceca, Fundação Cidade de Guimarães. Hoje, estão lá os primos da MoMA. E ganham mais de 12.150 euros por mês. Tu queres que os virem lá? Não, 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 não. Este é um lugar que... Dizem-me que tens uma frota. Diz melhores cavalos do reino. Troca só os quatrocentos por cada vez. Isso é mentira. Sou o meu melhor cavalo, Sócrates. Já o tenho há meio de cinco anos. Olha, dizem-se, dizem. Tu te preocupa mais com um banquete? Que é? Que é o povo? Que é o povo? Que é o povo? Que é o povo? Olha, sabes, o povo anda ferratinho. Já ninguém o pode beber à frente. Tem atrás. Oh, minha animária. O povo adora, que fica sabendo. Se não tu vais ver, eles jogam a nossa vitória. E no estádio, eu vou-te provar de quem é que eles gostam. Tá. Ai, vamos à bola? Vamos, vamos. O que é o povo? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. É o povo. Isso lá em casa não entra. É assunto tabu. Tá? Tá bom? Ai, tá bom, tá bom. Estava cá uma boa rim. Cala-te. Olha que eu mando-te sentar em cima de uma bubozela e ponho o trono a suprar. Aaaaah! Chega-me o Elmo! O Elmo! Mandei-me a pecaralhar a minha melhor carruagem! E os mais bonitos cabalos! Ah, Flores! Está com a minha mulher! Nem se discute! Hoje é de Anderbe! Jogámos contra Manoques! E tens ido para a tribuna comigo! Não viste? Olha! Ao menos poderes passar no programa! É que eu tenho típico que é o que comentou freira da cunha! É um serroto para as unhas e os pés e lixa número 4 para os pedros do peito! Ahahahah! É o meu faleiro! Ahahahah! É corrimento para a trata! Não é tudo! E todas as... Lhe auxídelas! Olha! Sabes que mais jovens vão ser mais de 150 anos! Bem! Deixar-me discussões e partámos! Quero ver a exposição do nosso povo! Esse povo que tanto adoro e que me ama! Ai, mata, mata! Que me ama! Com amor profundo e fecundo! Sim! Mas olha que o povo já está farto de os repuntem! Fertinho! Fertinho! Chega-me com a escola! Chega-me com a escola! Chega-me com a escola! Mas o que é bem ruim? Quanto está? Vá! 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 Eu acompanho o Estado, escondem-me numa guarita de cobranoio e atirem-lhe uma bomba! Pega a república! Viva a república! O que é que se passou? Foi como o cabarellão, foi o animal ou o sol Acelerado, 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 acelerado. Ó meu Rei, onde vamos deste carro a inspeção? Eu sei lá! Eu sei lá! Ai, descapado! Tenho de poder estar no grau! Já está tudo pronto? Vamos embora! Tudo para cima! Está na hora do futebol! Nós chegámos a tasar! Vá! 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 Vamos embora, querida! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Mas ele tem um gatuno! É tudo! É tudo! É tudo! Não afonso é o Dudo! É tudo! É tudo! É tudo! O que é? É Franço! É Franço! É tudo! É tudo! Fuiu! É tudo! Eu tô conversando! Eu tô conversando! Que limpa! Eu trabalho! Eu meio confuso! Estou saindo! Ah, que meia ver que eu fui nas minhas que colocou muito mais tarde! Eu meio que meia fuso! Afonso! Eu sou o Nicolau, eu vou afonso. Que não, eu não vi. Afonso, sei no buraco. Onde vai, meu Afonso?